Rafa Augusto Se esconde da saudade lá no camarote Mas ela te acha depois de uns gole Com saudade ninguém pode Tá beijando o boque, lembrando o meu beijo Para que tá feio Olha meus stories, acha que eu não vejo Para que tá feio Já te viro chorando no banheiro Queda uma de solteira, me esquece primeiro Para que tá feio Tá beijando o boque, lembrando o meu beijo Para que tá feio Olha meus stories, acha que eu não vejo Para que tá feio Já te viro chorando no banheiro Queda uma de solteira, me esquece primeiro Para que tá feio Isso aqui é Rafa Augusto E é Henrique Diego Para que tá feio Segurando aí Assim Vai achando que é fácil esquecer o amor Se esconde da saudade lá no camarote Mas ela te acha depois de uns gole Com saudade ninguém pode Tá beijando o boque, lembrando o meu beijo Para que tá feio Para que tá feio E olha meus stories, acha que eu não vejo Para que tá feio Já te viro chorando no banheiro Queda uma de solteira, me esquece primeiro Para que tá feio Tá beijando o boque, lembrando o meu beijo Para que tá feio Olha meus stories, acha que eu não vejo Para que tá feio Já te viro chorando no banheiro Queda uma de solteira, me esquece primeiro Para que tá feio Valeu Henrique Diego Valeu Rafa Augusto Tamo junto Oi, Rafa Augusto Posso ajudar? Alexa Toca uma playlist de sofrência Alexa Pode dar um play na minha carência Abaixa as cortinas da sala Climatiza minha solidão Bota as fotos tudo dela na televisão Alexa Porque o amor acabou Só no coração dela Ai, eu sei que você não tem resposta pra tudo Mas eu preciso esquecer a todo custo Alexa Desliga essa saudade Alexa Alexa Desculpa Vai ter que viver sem a sua metade Só bebendo pra eu encarar nessa realidade Alexa Desliga essa saudade Alexa Tô sem capacidade Desculpa Vai ter que viver sem a sua metade Só bebendo pra eu encarar nessa realidade Então solta na vontade Alexa Alexia, toca uma playlist de sofrência Alexia, pode dar um play na minha carência Abate as cortinas da sala, climatiza minha solírio Bota as fotos tudo dela na televisão Alexia, porque o amor acabou só no coração dela Aí eu sei que você não tem resposta pra tudo Mas eu preciso esquecer a todo custo Alexia, desliga essa saudade Alexia, tô sem capacidade Desculpa, vai ter que viver sem a sua metade Só bebendo pra eu encarar nessa realidade Alexia, desliga essa saudade Alexia, tô sem capacidade Desculpa, vai ter que viver sem a sua metade Só bebendo pra eu encarar nessa realidade Então sofra a vontade Alexia Eita, moda linda É assim É assim Peço os olhos, tiro a roupa, só sua boca Tem um medo que acalma Meu desejo Que me leva Até o céu A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal Eu peço os olhos Eu peço os olhos Tiro a roupa, só sua boca Tem um mel Tem um mel Que acalma Meu desejo Que me leva Até o céu Até o céu Surreal Surreal E boa demais Pera que toda vez Pera que toda vez Pera que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo, de novo, de novo Oh, oh, oh Eu peço os olhos Pra falar de amor Não há amor para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Mas não gostou de mim Não sente amor Não gosto Me fere, me risca de amor Não foge Não me alimenta Não sabe que já Me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Foge, me alimenta, não sabe quem já me conquistou Agora estou sofrendo Não há amor para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontram Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Foge, me alimenta, não sabe quem já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Foge, me alimenta, não sabe quem já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Onde eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada Queria ser o cara de batom Queria ser o motorista de aplicativo Só pra cancelar Só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o cara de batom Queria ser o cara de batom Queria ser o cara de batom Suas amigas Suas amigas Queria ser o cara de batom Queria ser o cara de batom Queria ser o cara de batom política Para deixar na minha cara de batom Queria ser o cara de batom Queria ser o cara de batom Eu te amo Me perdoa Você tem namorado Moça Cadê seu namorado Moça É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida Nas amigas da bolsa Me liga falando, me busca Te amo, perdoa Rafa Augusto Teria cena, segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu domínio não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Quero ouvir! Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas da bolsa Me liga falando, me busca Eu te amo, perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê o balde? Cadê o balde? Também já fiz isso Eu te chutei Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa Fala que pra te buscar ainda não é tal Eu já sou rei latão pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Nível Só acho amor incompatível Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi balde Eu te chutei quando a raiva tava tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tal Rafa Augusto Ao vivo e parabéns Antes de você Talvez você tivesse todos os mentiros Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se tivesse que ter outra Esculpa Se eu tivesse que ter Uh, uma seria você Outra uma vida sua Uh, um olho igual ao meu Minha boca sua Eu não te trocaria Nada dessa vida Não te trocaria Nunca Nunca Desse jeito Mas se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Se quer vasculhar Vasculhar Se tivesse que ter outra Esculpa 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 Se eu tivesse que ter duas Uma seria você Outra uma vida sua Outra uma vida sua Outra uma vida sua Uh, um olho igual ao meu Minha boca sua Eu não te trocaria Eu não te trocaria Nada dessa vida Nada dessa vida Não te trocaria Nunca Oh, oh, oh Se eu tivesse que ter duas Uma seria você Outra uma vida sua Um olho igual ao meu Minha boca sua Eu não te trocaria Eu não te trocaria Nunca Eu não te trocaria Como é que você foi embora? Como é que você foi embora? Sem dizer pelo menos adeio Me fez sofrer tanto assim Um coração apaixonado por você Como é que você depois diga Pra dizer que está arrependida Que foi embora, mas que vai voltar Pedindo pro meu coração Teu lugar Ah, ah, ah Que pena o meu coração Não é mais seu Mesmo que fosse nunca mais Seria seu Você se foi nem quis saber Se estava frio Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca Veja o frio Toma conta de mim Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca E que nunca veja o frio Eu tentei Eu tentei Tentei me livrar Queria esquecer Que só me maltratar Ela bate, bate, bate e machuca Morena do jogo Maldição Eu sou nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Eu só penso no teu beijo Cante assim, cante assim Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai Teu cheiro Me emprega e doi não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia sua Assim Tentando te esquecer Sabendo que não dá Queria esquecer Se a boca é lá da puta Que só me maltrata Bate, bate, machuca Morena do jogo Maldição Nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer Que só me maltrata Bate, bate, machuca Morena do jogo Maldição Nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Eu só penso no teu beijo Que o sol da manhã te dissolva Se eu roupeiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu dispente Eu sei que você me entende bem Você me foge quando demora Se você não ama ninguém A boca que está escutando agora Só linda, tão louca Minha dona lisa Tira minha roupa Minha roupa Minha facina Dançar Sim, mano Beijar na boca Minha boca Alguém Minha menina Me ensina Ser vida louca Teu olho Me cocina Me enfoca Faz boca A boca Renova Minha caminha Vem de carro Hoje é surta Neninha Mas quem vai nos julgar? Um vilão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus quem me guiou assim Me usou a voz Vem ao meu encontro É que eu te amo Nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei, sicano, nômade Desculpa esse meu jeito Soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Se você me quer também Maria de rua gostosa Posso te ligar, meu bem O que você tá fazendo agora? Tão linda, tão louca Minha grande amiga Depois de você As outras são outras Você tá fudido Vamos fazer a boca Cantar Ser com o mesmo antigo Me beijar na boca, amor Pode ser até que você Não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Graziella Eleaky Mas ela faz o ano inteiro Pra chegar no São João Quando chega o mês de junho E é o forró com pagode dominando o coração Quando o vulcão subiu, Carolina foi pro chão Ela passa o ano inteiro pra chegar ao São Leão Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o forró com pagode dominando o coração Quando o vulcão subiu, Carolina foi pro chão Carolina vai no chão Carolina vai no chão Carolina vai no chão Chega aqui, Carol, chega aqui Mas ela passa o ano inteiro pra chegar ao São Leão Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o forró com pagode dominando o coração Quando o vulcão subiu, Carolina foi pro chão Carro, Carolina, vai no chão Ô Carolina vai no chão Carro, Carolina vai no chão Carro, Carolina vai no chão Nos braços de uma morena quase morro um belo dia Pra ainda ver lento meu cenário de amor O lampinhão aceso, o guarda-roupa espencarado Um vestidinho amassado em base de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rica quando canta balançar No cantinho da cama, rádio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Assim ó, é numa esteira Meu sapato alisa no sapato dela Em cima da cadeira, quero a minha dela só Do lado do meu velho alforje de caçador Mas que tentação Minha morena me beijando feita velha E a lua malandrinha pela brechinha da terra Fotografando meus cenários de amor Mais uma velha Uma esteira Meu sapato alisa no sapato dela Em cima da cadeira, quero a minha dela cela Ao lado do meu velho alforje de caçador Mas que tentação Minha morena me beijando feita velha E a lua malandrinha pela brechinha da terra Fotografando Mas todo o tempo, enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho é uma sala de rebô Mas todo o tempo, enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho é uma sala de rebô Enquanto o fole tá afundando, tá gemendo Vou dançando e vou dizendo pra eu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu tô conversando Nosso amor vai aumentando e pra que coisa vai melhor Mas todo o tempo, enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho é uma sala de rebô Mas todo o tempo, enquanto houver pra mim é pouco Baixinho, 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 velho Mas todo o tempo, enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho Mas todo o tempo, enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho Fechou, pagou! Que que é isso? É Rafa Augusto, Titi A Rafa Augusto chegou Já Rafa Augusto chegou Já Rafa Augusto chegou Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa caso você mude E meu não use sombra, não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retoque Não mude o corte, nem mude as cabeças Você faz moda sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos, pra quê? Você usa joias se ajoece Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixona Vem, muda o caráter, muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte ou artificial Não apaga o brilho que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica Como foi ontem, que seja amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Meu ex-amor Se não for perder muito Dê-me outra chance pela última noite Ouça os apelos de quem canta e chora Porque seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo um final de semana Em uma cabana presa em meus abraços Que até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Como um geólogo do seu coração Desde que eu deixe seu corpo sem velho Me põe a solto num quarto trancado Que eu faço um pecado que nos leva ao céu Depois da volta na troca de afeto No seu alfabeto eu vou doar ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G Sinta meu gosto sem aquecer meu corpo Receba o título de minha mulher Tornar possível o quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um sim Você será por mim eternamente amado Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Eu sei de muito e se eu fizer com calma Eu sei de muito e se eu fizer com calma Eu sei de muito e se eu fizer com calma Eu sei de muito e se eu fizer com calma Eu sei de muito e se eu fizer com calma Eu sei de muito e se eu fizer com calma Eu sei de muito e se eu fizer com calma Eu sei de muito e se eu fizer com calma Eu sei de muito e se eu fizer com calma Eu sei de muito e se eu fizer com calma Eu sei de muito e se eu fizer com calma Eu sei de muito e se eu fizer com calma Eu sei de muito e se eu fizer com calma Eu sei de muito e se eu fizer com calma Eu sei de muito e se eu fizer com calma Eu sei de muito e se eu fizer com calma E aí 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 E aí